Novas regras para o programa de aceleração do crescimento. A partir de agora, antes de começar uma obra do PAC, um estudo será feito para achar alternativas e evitar a necessidade de remover famílias para outras localidades. Quando a família realmente precisar ser deslocada, deverá ser feito um plano de ressarcimento e medidas compensatórias aos moradores. Se houver necessidade de desapropriar o imóvel, o plano deve prever indenização e pagamento de, no mínimo, três meses de aluguel.